Olá meu povo lindo do canal A Culpa dos Astros, eu sou Martina Gluchakov e estou aqui mais uma vez no nosso Bate Canal para trazer uma leitura para você, um recado da espiritualidade, você que tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, Signo de Virgem se você está lidando aí como virginiano, virginiana, essa leitura também é para você, se inscreva no canal, deixe seu joinha Deus abençoe a vida de todos vocês, saiba de uma coisa minha gente, nada na vida é por acaso pode ser que essa leitura aqui não venha bater com você, mas a espiritualidade de alguma forma queira dizer algo para o seu coração então fique na leitura, fique até o fim, nunca deixe nenhuma leitura pela metade então vamos aqui, essa leitura é atemporal, se você estiver vendo, recebido em 2030, está valendo as minhas leituras elas são assistidas por guias e mentores espirituais vamos ver virgem, vamos ver qual o seu momento, a Carca do Diabo a morte, você está se livrando aí de uma manipulação, de um manipulador, você está se livrando de uma energia muito densa, muito forte, muito perversa, muito, vamos dizer assim, muito pesada na tua vida e com certeza é uma conexão de vida romântica, tá? é um fim, beijem por mais que você não tenha nada com a pessoa, mas essa conexão se rompe, esse fio, ele se rompe, tá? esse elo se rompe para alguns até é uma questão kármica aqui, que vai embora é agora o adeus final com absoluta certeza, é a espiritualidade agindo realmente virgem agora vai renascer agora é a hora do seu renascimento tem almas renascendo agora é o renascer de almas tem almas de virgem aqui na renascenda, de alguns virginianos aqui renascendo você deixa para trás alguém que de alguma forma te dominava dominava os seus sentimentos, ou dominava as suas atitudes dominava a sua mente dominava o seu querer alguma coisa e tem a ver com para a grande maioria relacionamento romântico para uma pequena parcela relações afetivas até de sangue tá? agora a virgem está assim livre livre liberto tá? virgem agora emocionalmente Martina eu me sinto livre emocionalmente eu me sinto livre aqui agora a virgem vai buscar seu próprio caminho essa leitura está linda e está forte virgem agora renasce busca seu próprio caminho muitos agora vão entender para que que você veio aqui nesta vida vocês só vão entender agora não importa a tua idade vocês só vão entender agora vocês vão entender por que que vocês sofreram tudo que tiveram que sofrer e sofreram parecidamente por exemplo tem virginianos aqui que sofreram coisas parecidas em relacionamentos diferentes sabe? mas agora a história vai ser diferente você deixa que com muito pesar sabe? eu vejo um pesar eu não vejo assim você chutando balde eu estou livre mas poda-se o mundo que eu me chamo Raimundo não é bem assim não você tem um pesar aqui eu queria Martina que tivesse sido diferente eu roguei até os céus que fosse diferente mas não deu não deu foi maior do que eu foi maior tinha algo maior realmente tem a espiritualidade aqui tem algo kármico tem algo predestinado aqui exatamente tinha algo aqui que a espiritualidade estava conduzindo traçando e virgem não estava vendo e por isso que tem um pesar aqui virgem que pena que não deu certo que pena que que não pôde mas agora eu me sinto livre porque do jeito que tá do jeito que era não podia mais ser e aí esse peso sai da sua vida um peso desde pausa que você deixa um peso esse peso não lhe competia mais essa escuridão não cabia mais na tua vida porque essa escuridão não era sua entende virgem agora eu vejo felicidade harmonia você passa de um nove de copas para um dez de copas você passa por uma felicidade extrema tá você passa por uma felicidade extrema um sentimento de libertação e uma felicidade extrema agora mas saiba que você larga este peso mas você vai seguir sua vida sempre se defendendo para não deixar este peso chegar perto porque é como se você não que você tivesse medo ou tenha medo dessa pessoa retornar mas é como se você é como se você vai de alguma forma tentar se defender dele ou dela sabe vai montar defesas para que ela não avance para que alguma coisa desse tipo para que não manipule alguma coisa assim eu vejo um afastamento agora tem um afastamento muito significante que pode ser a pessoa se afastando de você ou você se afastando da pessoa que parece o manipulador a manipuladora se afastando né pode até te surpreender isso viu parece o manipulador a manipuladora se afastando exatamente olha aqui o imperador aqui a pessoa que tem a energia do imperador se afastando tá então é isso que vai acontecer aqui com muitos virginianos e virginianas aqui tente adaptar a tua situação porque isso aqui é uma benção que chega para a tua vida fica comigo aqui fica comigo aqui valeu seu joinha querendo consulta particular querendo uma limpeza quando essa pessoa sai de sua vida faça uma limpeza tô falando ou você vai no centro centro cardecista centro de humana canoblé faça uma apometria pela internet faça uma mesa radiônica querendo fazer comigo é só agendar querendo fazer com coleguinha de Martina agende também só veja seu coleguinha é radiestesista que é pra que a mesa dê tudo certo tá então mas faça uma limpeza mesmo pra tirar a nhaca total da pessoa vamos ver mais aqui o que é espiritualidade que é e eu falo pra alguns virginianos aqui tô com baralho de padilha quem quiser tomar o curso do baralho de padilha tem link na descrição do vídeo do site de cursos tem um relacionamento aqui que acaba né tem um relacionamento aqui fala em casamento mas não é um casamento é uma conexão que aqui tem a porta da rua é que realmente acaba se esvai uma conexão que não tem como vingar se alguém tava pensando em casar não casa se alguém tava casado separa se alguém tava pensando em voltar não vai dar certo não vai voltar percebe? então tem algo aqui que realmente não vai dar certo por quê? porque a espiritualidade aqui ó veio no meio aqui dizendo que a sua vitória é em outro caminho seus caminhões estão abertos tá e aqui fala você precisa sair se divertir se comunicar com as pessoas porque você vai passar por um período de tristeza tá mas você não deve deixar esse período de tristeza tomar conta de você você deve se comunicar com as pessoas conversar com as pessoas e não ficar na solidão entende? porque aqui eu tô vendo que uma pessoa sai de sua vida mas não vai ser assim mil maravilhas vai sair e e eu vou ficar maravilhoso maravilhosa vai ser tipo um filme e novela não vai ser assim vai você vai ficar bem? vai mas tem um período de tristeza logo em seguida e a espiritualidade tá dizendo aqui você precisa sair se divertir se comunicar com as pessoas e não ficar curtindo bad certo? é isso aqui que a espiritualidade tá falando nada de ficar curtindo bad ok? esse aqui é o baralho de padilha quem quiser fazer o curso do baralho cigana eu vou dar de brinde o curso do baralho da vovó cigana e o ebook 21 maneiras de reconquistar seu amor com ebook de feitiços ok? o link tá aqui na descrição do vídeo já com desconto 20% de desconto só pra você aqui do youtube um beijo grande até a próxima e tchau tchau e tchau e tchau e tchau